Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha uma virada com lances polêmicos do São Paulo no Morumbi sobre o Cuiabá. O banco do Rogério Senna acabou mudando a partida também. A gente vai falar sobre o jogo, o Marquinhos e o Volpi estão fora e a pergunta que fica é será que vem um novo goleiro? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vai ser difícil a gente tirar a arbitragem do contexto desse jogo, dessa virada tricolor sobre o Cuiabá no Morumbi por 2x1, o que dá bons números para o time do Rogério Senna, deixa o time com 11 pontos, só 2 do líder por enquanto Corinthians, mas tem o jogo do Santos aí, mas enfim, se mantém entre os primeiros colocados, 10 jogos de invencibilidade, 10 vitórias seguidas inclusive no Morumbi, com 8 jogos de invencibilidade, 4 dentro, 4 fora de casa, um bom retrospecto, embora o desempenho a gente ainda questione da equipe do São Paulo, ele ainda não seja tão convincente assim. Eu gostei da equipe que o Rogério colocou em campo hoje, acho que o time se portou bem, teve alguns destaques que eu já vou falar sobre isso, mas é difícil, como eu disse, tirar a arbitragem do contexto. São dois lances capitais, dois lances bem polêmicos em que eu concordo com um e discordo de outro. Então já nessa análise, eu já não coloco como arbitragem totalmente responsável pela vitória, como muita gente está colocando. É fato que o Cuiabá foi prejudicado. Talvez no lance mais capital, que é o pênalti do Marlon em cima do André Anderson, que inclusive entrou muito bem no segundo tempo, mas é um pênalti que não dá para você marcar. É inacreditável como o árbitro tenha marcado esse pênalti. E aí para muitos, poxa vida, mas o VAR estava em campo, estava operando. Existia um VAR que inclusive auxilia no segundo lance capital, que é o da expulsão do Jonathan Cafu. O árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus, eu confesso que eu não conhecia, do Rio de Janeiro. E o Carlos Nunes Braga, também do Rio de Janeiro, era o árbitro de vídeo. O que a gente tem notado? Uma interferência menor do árbitro de vídeo, a não ser em lances muito claros e óbvios. Só que, vamos combinar que isso também é subjetivo. Porque, se nesse lance do Marlon, em que ele apenas acompanha o André Anderson, que já vem caindo, não é um erro claro e óbvio, o que a gente vai considerar como um erro claro e óbvio? Até, qual o limite disso? O VAR provavelmente deve ter deixado para que o árbitro de campo interpretasse o lance, entendendo que seria um lance discutível, interpretativo, mas eu confesso a vocês que esse é o tipo de lance que ele não é nem discutível. Não existe uma infração. E se não existe uma infração, o árbitro de vídeo tem que interferir. Tipo, dá uma olhada. Mas como eu tenho dito para vocês, é uma nova orientação da comissão de arbitragem, isso a gente vai ver sempre. O erro ainda existente dentro do campo de jogo. Para muitos que pensavam que o VAR interferia demais e realmente interferia em alguns aspectos, bom, vai ter que se contentar com isso. Isso vai ser uma constante. E nessa nova orientação, a gente vai ver muitos percalços, como aconteceu hoje no Morumbi. No caso da expulsão do Jonathan Cafu, aí eu acho que o VAR agiu bem. Porque é um lance realmente difícil de você ver no campo. Porque tem toda a velocidade da partida, há uma disputa de bola, sim, do Jonathan Cafu. Só que aí o que o árbitro tem que avaliar? O árbitro de vídeo e o árbitro de campo quando faz a revisão. Que o Jonathan Cafu, por mais que seja o movimento do chute dele, a perna dele está muito erguida. O tornozelo do Arboleda está no gramado e essa trava da chuteira atinge acima do tornozelo. Isso é orientação da vermelho. Isso é força excessiva. Isso é ausência. É você não ter o controle do risco que você pode oferecer ao seu adversário. É você chutar a bola e manter a sua perna erguida acima do tornozelo. Especialmente quando o tornozelo está no chão, que pode provocar uma lesão. Então, mesmo que ele não tivesse tido a intenção, e é muito difícil a gente julgar isso, a gente precisa entender que a forma de disputa do Jonathan Cafu foi inaceitável naquele lance. Por isso, o vermelho do qual concordo. E aí, claro, o Cuiabá, quando já tinha tomado um gol a 20 minutos, o pênalti marcado a 18, e aos 29, 10 minutos depois, o Cafu é expulso, é claro que fica muito mais difícil. O time acabou sentindo e também tem o aspecto técnico de que o São Paulo melhorou na segunda etapa a partir do gol de empate e com as modificações feitas pelo Rogério e constrói a sua virada com o gol do Nicão. Então, não tem como a gente tirar a arbitragem, mas eu também gostaria de analisar tecnicamente e taticamente o São Paulo, que acabou melhorando na segunda etapa e conseguindo construir a sua virada. Eu acho que as duas coisas são existentes na partida. Vamos lá, ele começou com o Jandrei, o Rafinha na direita, o Arboleda, que fez um baita jogo, perdeu muitos gols, embora a falha no gol do Cuiabá. Que coisa, né? Para muitos foi uma falha muito mais do Léo, porque o Arboleda estava no setor dele, mas não pode acontecer isso. Os dois bateram cabeça no mesmo lance, num contra-ataque muito bem feito pela equipe do Cuiabá. E aí, o Cuiabá acabou abrindo o placar na primeira etapa ainda, numa falha horrorosa do sistema defensivo do São Paulo, que tem sido uma constante, inclusive. O Ellington, que é um jogador que sai bem mais, né? Hoje já é o titular do São Paulo, o Reinaldo é o reservo. O Pablo Maia voltando ali para a cabeça de área. Igor Gomes e Patrick. O Patrick fazendo essa função pelo lado esquerdo do tripé, né? Por dentro, caindo pelos lados, é onde ele mais rendeu no Inter. E eu gostei da partida do Patrick. Eu não sei vocês, mas eu acho que o Patrick fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo. Ele foi, inclusive, em alguns momentos, tecnicamente plástico. Ele conseguiu alguns lances de efeito, toque de calcanhar, uma puxadinha daqui e dali, dribles na ponta, jogada individual. Ele é um jogador muito forte fisicamente, né? Ele arrasta a marcação e ele conseguiu dar profundidade que talvez o São Paulo não tivesse. Ele não é necessariamente um ponta, mas ele, nesse setor ali, do meio para a esquerda, para a ponta, ele consegue, muitas vezes, um predomínio sobre o adversário. E criou muitas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. Depois o Nicão entrou no seu lugar. Aí o Alisson, que fez uma partida mediana, mediana. O Alisson é esse jogador que ele se entrega, ele se doa para o time. Em muitos jogos ele acaba sendo decisivo. Em outros, ele simplesmente faz assim, né? Mantém a sua regularidade. E no ataque, o Luciano e o Caleri, né? O Caleri. O Éder, dessa vez, ficou no banco. Entrou no segundo tempo, mas o Luciano foi o titular. Luciano, o Muricy até conversou com a gente essa semana, lá no podcast The News Show, que a gente tem toda segunda-feira. E ele falou que o Luciano tem esse problema, né? Ele não é focado. Ele fica, muitas vezes, revoltado com alguma coisa, ou um gol perdido, ou arbitragem. E ele meio que sai do jogo, ele desliga. Mas a gente sabe da capacidade dele e tudo que ele representa para o São Paulo, desde que ele chegou, renovou o contrato agora. É um cara muito envolvido, muito abnegado, faz gols e tudo mais. Mas precisa ainda retomar uma sequência. O Caleri é sempre perigoso, né? No primeiro tempo ele faz o Walter fazer uma defesaça, um milagre, num toque de cabeça. E aí vem a segunda etapa e o São Paulo constrói o seu resultado diante dessas circunstâncias todas que aconteceram. Mas eu queria destacar que quando ele coloca o André Anderson na vaga do Pablo Maia, ele retrai, digamos assim, o Igor, né? E quando ele coloca o Nicão também, e aí ele mete o André Anderson mais pelo lado direito, ofensivo, e o Nicão também mais solto ali na frente, com muita gente chegando. E aí, obviamente, com mais presença de área, com mais penetração, mais infiltração ali na área adversária, consegue inclusive receber o pênalti, que não aconteceu, mas o São Paulo já era melhor no jogo. E também com o Rigoni, porque aí quando ele coloca o André Anderson aqui, e ele coloca o Rigoni na do Alisson, o Rigoni é um jogador muito mais incisivo, que não tem sido aquele jogador do ano passado, mas a jogada do lance do gol, por exemplo, do gol do Nicão, é uma jogada em que foi muita insistência dele pelo lado direito, uma jogada pessoal, de tudo que a gente espera do Rigoni, né? Que ele vá pra dentro, que ele faça essas jogadas, e aí você alarga um pouco o campo, né? Deixando o Rigoni ali pelo lado direito, tendo profundidade, tendo abertura, tendo liberdade pra poder criar com o André Anderson e o Nicão também pisando na área, como foi no caso do gol marcado, o gol da virada. Importante gol pro Nicão, né? Porque o Nicão tá demorando a chegar no São Paulo, ele chega com grande status, de grande contratação, mas não consegue decolar, mas é um jogador que pode ajudar muito, assim. Então, foi um São Paulo que ainda não está, no meu ponto de vista, consistente, ideal, adequado, convincente, né? No sentido da gente entender que é um time titular, interessante, que possa ganhar grandes jogos, ainda não. Mas é um time que vem evoluindo, que vem construindo e que vem melhorando individualmente, inclusive, alguns jogadores que estavam mais abaixo, mas outros ainda precisam melhorar mais. É um São Paulo que eu ainda não consigo identificar. Eu sei que o Rogério tá tentando, tem uma estrutura de time, né? A gente sabe que há uma estrutura, inclusive, quando ele preserva pra outras competições e tudo mais, mas falta ainda aquela casca, né? De um time mais confiável. E isso só a sequência vai dar. Pelo menos os resultados têm sido bons, né? E o São Paulo tem se mantido ali no topo. Agora, eu sei que o jogo de hoje vai ser muito mais discutido no que diz respeito à arbitragem. Mas, como eu disse, acho que ele errou feio no pênalti. O VAR também errou em não interferir. E acho que a expulsão do Jonathan Cafu, ela foi justa. Ela foi justa. Então, dos dois lances capitais, eu concordo com um e discordo de outro. Sobre as notícias da semana, né? Só pra gente arrematar. O Thiago Volpe já se despediu do São Paulo. Foi vendido por R$ 7,5 milhões para o Toluca do México. Mas é curioso, porque o São Paulo pagou nele R$ 21 milhões. Mas aí o São Paulo perdeu dinheiro? Bom, segundo o São Paulo, não. Porque ele economiza R$ 25 milhões com o que ele pagaria de salário até o fim do contrato do Volpe. Que iria até dezembro de 2023. Então, e vamos combinar, né? O Volpe, apesar de importante na chegada, 2019 muito bom. Quando ele renova, ele já não consegue ter a mesma regularidade. Fala em alguns jogos. É muito difícil substituir o Rogério Senne, né? Ninguém conseguiu. Nem Sidão, nem o Renan Ribeiro. Muito menos o Denis. Ninguém conseguiu. E acho que o Volpe foi o que chegou mais perto, assim, de dar uma segurança para o torcedor. E foi importante no título paulista, aquela coisa toda. Jogou quase 200 jogos, 195. Mas vamos combinar que ele não tinha mais espaço, porque a pressão é muito grande. E foi creditado ao Volpe um insucesso em vários jogos. O que eu achei injusto até em alguns casos. Em outros, ele realmente estava instável. Estava inseguro exatamente por conta de toda essa pressão. Vai ser feliz no México, onde ele é muito querido. Jogou muitos anos lá no Querétaro. E o Marquinhos, cara. O Marquinhos tem uma questão mais delicada, mais polêmica. Ele, em 2019, fez um contrato de cinco anos. Só que a FIFA não permite, porque ele tinha 16 anos na época. E aí só permitia três anos no máximo. Ou seja, se ele acionar a FIFA no meio do ano, ele sai de graça. A gente não sabe se ele acionaria, mas o São Paulo conseguiu uma costura para fazer uma negociação antes de qualquer outra coisa. Muitos torcedores já estão considerando o menino como um Judas e tudo mais. Acho que não é por aí. Acho que tem uma questão burocrática de contrato. E vamos combinar, o Marquinhos nunca foi utilizado com frequência. Acho até que para quem subiu em 2019, poxa vida, só agora. Ele estava começando a entrar no time. Então, acho que o São Paulo perdeu muito tempo e errou ao não utilizá-lo tantas vezes. Por isso, três milhões e meio de euros para o Arsenal, que é um time, digamos assim, um dos tops da Premier League. Eu acho que não tem erro nessa venda. Ah, mas podia ter aproveitado mais o Marquinhos. Bom, podia ter aproveitado ele melhor no time também, nesse período todo, e nunca aconteceu. Agora, é fato que dos jogadores que o Rogério tem, o Marquinhos era o único da sua característica. Mas se ele usava um pouco, talvez por não ter tanta confiança assim no moleque. E por isso pediu insistentemente para a diretoria um ponta que ainda não veio. Provavelmente na próxima janela isso vai acontecer. E sobre o goleiro? Até agora não tem nada. A tentativa, a ideia é renovar com o Thiago Couto, que hoje é o reserva imediato do Jandrei. Mas não tem nada. Se falou no Neto, se falou Diego Alves. Por enquanto, o São Paulo não vai procurar goleiro. Até porque precisa da janela aberta no mês de julho para poder fazer isso. Eu, e não é nenhuma informação, tá? Eu suspeito que o São Paulo possa ir atrás de Marcelo Groi. Como já foi de outra vez, ele que está no Al-Itihad da Arábia Saudita. Está muito bem lá, até onde eu sei. Tem contrato e tudo mais. Mas o São Paulo já sondou esse jogador em outra oportunidade. Acho que seria uma boa. Mas, repito, é só uma suspeita de um jogador que o São Paulo tem um interesse antigo. Tem o Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, que trabalhou com ele no Grêmio. Conhece muito bem. E tem um sonho de levar o Groi para o São Paulo. Não sei se vai acontecer agora. Repito, vou atrás dessa informação a partir de agora. Não sei se ele está na pauta, mas é só um feeling aqui de que o Groi pode voltar a ser procurado pelo São Paulo. Se vai dar negócio, aí é outra coisa. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Essas polêmicas todas, né? Infelizmente, a gente tem falado mais de arbitragem do que de futebol. Faz parte. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!